como é que você cresceu assim no meio da música que assim pra galera que cara na verdade é minha mãe ela era camareira do canecão e cozinheira meu pai era engenheiro minha mãe negra meu pai branco minha mãe é vindo de uma família de canaveiros do interior do rio de janeiro lá de campos meu pai meu avô era um economista de renome né foi campos você disse campos de coita casa é a mc bianca útil tava aqui é de lá é a bianca de lá também é isso aí minha mãe é um campo de coita casa e maca é a minha família materna né tá e a minha família paterna meu avô era um alto funcionário do banco do brasil foi vice-presidente do banco central caraca meu pai engenheiro nobre nobre veio deles é sempre rico tá vendo só e aí cara que aconteceu meu e se conheceram no flamengo meu pai andando com muitos músicos aquela coisa mas não era músico né e aí se conheceram no fula lá no bairro do flamengo da zona sul do rio né e aí minha mãe cozinheira camareira no meio daquela efervescência toda de música meu pai começou a ter um terreno meu pai pegava aquele terreno comprava e fazia um restaurante para minha mãe tá e aquele restaurante virava uma casa de samba e aí numa época que tinham pouquíssimas casas de samba no rio de janeiro assim roda de samba fixa né já tem umas nove ou dez né três eram da minha mãe e aí tinha samba da minha mãe todo dia algum lugar todo dia tinha um samba da minha mãe algum lugar de domingo a domingo todo dia todo dia e aí eu sempre indo com ela ela levava muito eu e minha irmã nas quadras das escolas de samba né e aí eu fui crescendo nesse meio com quatro para cinco anos assim a minha lembrança de infância não tem aquela lembrança de ah não foi para o campo jogar bola foi soltar a pipa não lembrança de infância era o samba era o musum chegando lá em casa era o nelson cavaquinho chegando lá em casa era bete carvalho martinho da vila todo mundo indo lá para casa ou então indo para os pagodes ou indo para o cacique de ramos com a minha mãe indo para as quadras de escola de semana com a minha mãe as minhas lembranças de infância são todas essas e aí cara com quatro cinco anos de idade o porteiro tinha um cavaquinho aí a gente brincando com os filhos do porteiro do prédio eu já morava em Isabel aí ficava jogando as crianças ficavam jogando brinquedo dentro do cavaquinho eu pegava aquele cavaquinho ficava imitando os caras que eu via na roda de samba a minha mãe viu aquilo sempre quis ter um músico na família aí minha mãe comprou o cavaquinho do porteiro o arlindo cruz botou as cordas no cavaquinho me ensinou a fina a final cavaquinho a vida do cara e aí é tipo a dilson vitor também era um outro músico tinha frequentava lá em casa também que foi produtor do catinguele diversos artistas também e aí cara eu comecei com cinco anos ali dos lados de caras ali do fundo de quintal tocava lá em casa toda semana e isso era lá em casa festa lá em casa né fora os pagões da minha mãe e aí eu comecei a fazer posições aquela coisa toda comecei a aprender e me ensinava aqui isso aqui é um só maior aqui é um dó maior aí eu comecei a aprender aquilo e com seis anos de idade eu já tocava autodidato aí minha mãe falou pô você quer ser o que quando crescer ela sabia né eu quero ser músico aí botou para estudar piano clássico eu estudei dez anos de piano clássico paralelo com o cavaquinho né e aí cara com nove nove dez anos eu comecei a fazer samba sem rede para as escolas mirins do rio de janeiro que é um projeto social cada escola tem escola mirim né e tem um dia de desfile que é das escolas meninas e aí cara com dez anos eu comecei a ganhar dinheiro com esses sambas que eu fazia e aí dali a coisa foi fluindo com 12 13 anos eu já tocava cavaquinho pra ser sério contigo melhor do que toco hoje e aí naquela época eu focava mais no estudo né tudo isso é estudo e aí eu comecei a tocar com o mig neto com 13 anos de idade depois eu comecei a tocar com pedrinho da flor de croc toquei na nas escolas de diversas escolas de samba lá do rio de janeiro e depois com 19 acabei entrando na banda do zé capavadinho né com 20 comecei a ser gravado como compositor 20 com 20 para 21 anos né você ser gravado como compositor e aí com 26 anos eu lancei meu primeiro cd né naquela época quando eu lancei meu primeiro cd eu já tinha já 80 músicas gravadas né músicas eu tinha tido música de trabalho né que tinha isso geralmente né saiu cd o pessoal fazendo qual é a música de trabalho aí eu tive música de trabalho com zeca com o mig neto com bete carvalho martinho da vila com fundo quintal quer dizer já tinha um um know-how né já tinha um um nome já no mercado como como um hoje que diriam ser um hit maker né e aí eu comecei a fazer as músicas já guardava pra mim né e aí foi tomar essa correria 22 anos já são 15 discos né três dvds dois três cds instrumentais também né e diversos projetos né curso online de cavaquinho com quase oito mil alunos já é turnê pelo mundo todo mundo inteiro já o japão estados unidos europa américa do sul áfrica quer dizer portugal portugal é portugal bom irmão rio de janeiro e portugal você não vem falar para ele rio de janeiro e portugal isso daí é é é é quintal de casa portugal é assim um lugar muito bacana mas participações com ele foi lá o show comigo lá em portugal e aí 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 e aí